Fala aí pessoal, tudo certo? Sou o Lugan Wolverine, atleta do Fluminense. Hoje a gente estreou no Troféu Brasil e Pola Aquático. Foi um jogo muito difícil com o César, a partida muito apertada. E é isso, vamos que vamos. O campeonato vai até domingo. E estamos confiantes que vai ficar entre os três primeiros. Algum reforço, Fluminense? Veio? Veio, vieram dois gringos aí da Itália, o Bini e o Michele. E estão ajudando muito bem a nossa equipe. Boa sorte, chegamos em frente. Bom te ver.